A gente vai falar aqui, comemoração do aniversário da cidade hoje, e é o seguinte, talvez a maior expressão dessa comemoração seja lá no Parque de Exposições, tem show hoje lá, inclusive tem show infantil também no Parque de Exposições, nós vamos falar aqui de quanto custa e se essa festa de fato é uma festa popular e o que há de justo e justiça nessa comemoração. Ó, pra utilização do Parque de Exposições, a Prefeitura teve que desembolsar 250 mil reais pra fazer o show lá com a dupla Bruna e Marrone e também a atração infantil Mundo de Bita. Os shows custaram perto aí de uns 650 mil juntos e a Prefeitura tá tendo que pagar ainda o espaço, a locação lá do parque, o valor é de 250 mil reais. O que chama a atenção é que o parque é propriedade do município, cedido gratuitamente pra sociedade rural aqui da cidade, que em tempos de expoingar, nos reverte e cobra uma taxinha básica de 250 mil reais. Somando tudo aí, essas comemorações lá no parque, elas vão chegar aí a quase 900 mil reais. Ó, a licitação foi por inegibilidade, diz respeito à contrapartida da oferta pela parceria de gratuidade de acesso ao dia 8 pra o evento da 49ª expoingar de 2023. É disso que se trata. Então, a Prefeitura cede o espaço gratuitamente pra sociedade rural, como eu falei, em tempos de expoingar, manda lá uma cartinha, digamos assim, endereçada ao vice-prefeito, que é o secretário de Aceleração Econômica e Turismo aqui de Maringá, o atual vice-prefeito, Edson Escabora, um pedido de 250 mil para a liberação dos visitantes no dia do aniversário da cidade. Todos os anos o município arca com o valor solicitado pela entidade. No ano passado, pra você ter uma ideia, arcou com 200 mil para a abertura dos portões e mais os custos do show do Luan Santana, tudo nos modos do que está sendo feito durante esse ano. Então, Rigon, eu vou começar com você, porque é o seguinte, a gente já discutiu isso em outros eventos, me parece que não há sensibilidade do poder público quando se trata dessas coisas. Afinal de contas, estamos comemorando o aniversário da cidade. Eu fico imaginando se aí todos os munícipes, todos os cidadãos maringaenses decidissem o seguinte, como estou pagando, eu quero ir para o show, estou pagando e eu quero frequentar o parque no dia 8. Qual a possibilidade disso? É uma festa, de fato, democrática? Democrática é o acesso, né? Você hoje pagar R$ 10,00 uma garrafa de água mineral, R$ 16,00 uma latinha de cerveja, é complicado. Não é uma família... Família com mais de uma pessoa dificilmente vai aguentar lá. E maio tem o desfile também, não tem só expoingar, que é tocada por uma entidade particular. O prefeito pensava assim, igual a gente está pensando, que a gente está conversando hoje, o prefeito Ulisses Maia pensava isso em 2017. Basta puxar pela memória, ele chegou a questionar a sociedade rural em reuniões, em entrevistas, ele achava que não podia. Parece que hoje a coisa está até mais do que antes, estão agressando mais do que antes. Em relação ao desfile do aniversário, o ano passado teve aquele lance da contratação, sem licitação, de uma empresa de Campo Mourão, a mesma cidade do diretor lá do superintendente da Secretaria de Cultura. do Chico, né? Então, gasta-se muito em maio. Esse ano tem o pessoal de Cacagoga, a comitiva é grande. A comitiva é grande e cabe a nós, como, né? Receber o pessoal bem recebido. Eles são hostes oficiais do município. Então, tem tanta coisa para se gastar. Ainda mais no desfile que tem como tema os 50 anos da imandade, que podiam fazer um tipo de compensação. Olha, eu dou isso para você, dou o dobro do que você está pedindo, dou o show, compro o ingresso, mas você tem que facilitar a vida do mais pobre, né? Da pessoa que tem uma família, de repente, que não consegue manter num parque desse, né? É complicado. A gente entende os dois lados, mas tinha que haver um meio termo. Algumas situações terão que ser tratadas à parte.